E aí, me diz A Dani Senta Pucarim só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Senta Pucarim só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar Senta, ela se para mesmo. Novinha, faz remoto enquanto eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinha, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani, santa por carinho, só não pode te apaixonar. Você tá no macete, só não pode te apaixonar. A Dani, santa por carinho, só não pode te apaixonar. Você tá no macete, só não pode te apaixonar. Tchau, tchau.